Música Seja bem-vinda à 2ª edição do Evento Racional dos Dias de Bricolage. Devido ao contexto de pandemia em que nos encontramos, este evento vai ser exclusivamente online. O meu nome é Marta Marques e eu sou uma das embaixadoras do Evento Racional dos Dias de Bricolage da L'Hua Merlin. Com o mote Juntos pela Paixão de Fazer, este evento é uma das principais iniciativas da Rua Merlin numa tentativa de proximidade com a comunidade que tem o gosto pela Bricolage. Ao longo dos próximos 3 dias, fique na nossa companhia e acompanhe a nossa agenda recheados de workshops da casa, reper café, demonstrações de produto e momentos eu faço. O foco da edição deste ano é promover temáticas ligadas à Bricolage, com apontamentos de boas práticas perante o meio ambiente, apoiando uma casa mais sustentável. Esta abordagem reforça o impacto positivo que a L'Hua Merlin quer ter na sociedade. Relembramos que todas as ações serão transmitidas nas redes sociais Facebook e Instagram da L'Hua Merlin, sendo que posteriormente os vídeos ficarão também disponíveis no site e YouTube da L'Hua Merlin. Ao longo destes dias, queremos a Inespiral a fazer o seu presente personalizado para os seus amigos secretos. Não perca as dicas da Emma Moraes da Tininez de 183, da Tânia da Be Home Coffee e da Cristiana da First Floor, lhe vão ensinar a fazer o seu presente com as suas próprias mãos. Ao assistir aos dias de Bricolage, vai perceber como é fácil e acessível fazer todos os projetos com as suas próprias mãos na sua casa, com os materiais e a dica são adequados. Contamos consigo!